5 pontos importantes sobre o filme Ford vs Ferrari É um filme excelente, baseado em fatos reais, tá bom? Que mostra quando a Ford decidiu sair ali daquela tua indústria convencional de carros para a população como um todo e pegar todo o teu conhecimento, todo o teu know-how e ir para a parte de velocidade Para isso, a Ford decidiu montar um carro que fosse capaz de vencer uma corrida tradicional que é chamada de Corrida Limans, que é uma corrida de 24 horas que teve na época Mas que, durante um tempo, teve a Ferrari como campeã dessa corrida Por isso, a Ford recruta dois caras que são muito importantes durante o filme todo Sendo aí o construtor Carroll Shelby, que é representado pelo ator Matt Damon e o piloto Ken Miles, que é representado pelo ator Christian Bale E esses dois personagens são ali os protagonistas do filme como um todo E o que podemos aprender com esse filme? Quais são os insights que existem nele? Ficou curioso? Quer saber um pouco mais sobre esse filme? Então vem comigo que nesse vídeo eu te falo sobre os 5 pontos importantes sobre o filme Ford vs Ferrari Fechou? Focado Persistente Dedicado Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Eu espero que você esteja muito bem Para quem não me conhece, me chamo Renan Renan Alves E nesse vídeo trago a vocês 5 pontos importantes sobre o filme Ford vs Ferrari E antes de começar o vídeo, peço a você encarecidamente Se você já é inscrito, curtir o nosso vídeo Deixa o like porque ajuda bastante o nosso vídeo a ser divulgado pelo YouTube Ative o sininho para que você não perca nossas notificações E se você não é inscrito, pelo amor de Deus, você está perdendo tempo Vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal Porque estamos fazendo conteúdos excelentes Conteúdos muito bons para você como um todo Que pensa em se desenvolver na sua vida como um todo Certo? Bom, sem mais enrolação, bora para o vídeo Ponto número 1 Tenha uma equipe E no filme mostra bem isso Porque a Ford quer ir para o lado das corridas Construir um carro que faça com que eles ganhem a corrida Limãs E acima de tudo eles conquistem ali essa vitória Só que para isso não é simplesmente fazer um carro É necessário você fazer o carro Ser aquele carro diferenciado, sabe? E o que eu quero dizer com isso é que não importa qual projeto você vá fazer Dependendo da estrutura que for aquele projeto Você precisa ter uma equipe muito bem qualificada para realizar ele de forma correta Imagina que um engenheiro civil vai começar a construir um edifício Ele simplesmente não vai contratar qualquer tipo de pessoa para ajudar ele Muito pelo contrário, ele vai contratar as pessoas mais qualificadas para fazer o projeto Ele simplesmente vai contratar os melhores de cada área para ter qualidade na sua equipe E tendo qualidade na sua equipe ele estará tendo qualidade no seu projeto como um todo E o mesmo se aplica ao caso da Ford Pois ela precisou ter os melhores desenhistas, projetistas, mecânicos Para que com isso eles tivessem qualidade na sua equipe Sendo cada pessoa ali responsável por algum setor E com isso ter qualidade no teu carro que fosse desenvolvido E assim poder ter qualidade na corrida como um todo Então repara que uma coisa vai ligando a outra Qualidade vai se passando na cadeia como um todo E o mesmo se aplica a você na sua vida como um todo Por isso quando você for montar uma equipe, seja lá qual for Faça com que essa equipe seja entrosada E tenha ali vários tipos de qualidades Das quais você possa estar buscando E encaixando eles de forma que você consiga realizar Seus projetos que você está focado com a sua equipe Ponto número 2, visão E isso é muito bem abordado no filme Porque mostra que os dois protagonistas Shelby e Miles, eles têm grande visão sobre o assunto Quando se refere a carros, a indústria automobilística como um todo E façam que eles tenham muita facilidade Para ter ideias e aplicá-las de forma ali simples E o ponto aqui é bem fácil de você entender Se você tem facilidade em algum assunto Você entende bem algum tema Melhor do que qualquer outra pessoa Aquilo pode ser potencialmente alguma qualidade sua Que você ainda não explorou ela muito bem Portanto, é necessário que você Você pega aquele teu conhecimento, tudo aquilo que você sabe E desenvolva ele Faça com que aquele seu ponto forte seja muito mais forte ainda E que você use ele como uma arma Para você conseguir as coisas na sua vida Por mais que seja necessário que a gente reforce nossos pontos fracos E isso é uma coisa que eu falo para vocês Ok, você precisa reforçar seu ponto fraco É necessário também que a gente dê uma atenção Nos nossos pontos fortes Porque a palavra já fala, pontos fortes A gente precisa maximizá-los de forma que eles fiquem ainda melhores Eles saiam do bom para o ótimo Se você manda bem na oratória Você conversa bem, fala bem Você sabe se apresentar de forma clara e objetiva Mano, vai trabalhar isso Vai ler mais livros, vai ver mais palestrantes Busque se inspirar para que você consiga melhorar ainda mais a tua oratória Ou se não, você curte números e entende bem deles Mano, pega tudo isso que você sabe Desenvolve teu raciocínio lógico Estuda mais sobre os números Para que você consiga potencializar ainda mais a tua facilidade de leitura dos números Todos nós temos qualidades que são inatas Qualidades que já são nossas e que ninguém tira da gente Basta apenas você descobrir quais são essas qualidades E você desenvolvê-las para aplicar na sua vida Fechou? Ponto número 3 Desejos E todos nós, seres humanos, temos desejos que são enraizados dentro de nós Nossa mente e do nosso coração E faz com que, durante a nossa vida, a gente busque realizá-los da melhor forma possível E isso é algo muito mostrado dentro do filme Porque ambos os protagonistas, Shelby e Miles, eles gostavam muito de carros Mas, acima de tudo, eles tinham desejo de ver tudo aquilo acontecendo Eles tinham desejo de ver as ideias que eles tinham na cabeça sendo aplicadas e desenvolvidas E no filme, isso é bem retratado Porque a gente repara que eles estão sempre ali focados Eles estão sempre ali buscando novas ideias Estão imersos no projeto Estão ali vendo com os mecânicos, com os projetistas O que deve ser feito, como que aquilo pode ser melhorado Eles estão dentro do projeto, dentro do processo como um todo E por que eu falo isso? Porque é simplesmente o seu desejo sendo manifestado da forma que ele precisa ser realizado E simplesmente isso Portanto, o conceito aqui é simples Se você tem algo na sua cabeça Algo que fica ali matutando Fica ali falando pra você Renan, começa a fazer aquilo, vai logo fazer isso Pode ser um desejo seu que você tenha algo ali E que você simplesmente não executa porque você acha que aquilo é bobo Aquilo não é algo que você vai ter grandes frutos com isso Portanto, não deixe passar essas ideias Pegue elas, entenda o que elas são e aplique o quanto antes Não deixe essa chama morrer Muito pelo contrário, acenda ela Ponto número 4, conheça seus concorrentes E esse ponto é bem interessante Que por mais que Shelby e Miles quisessem fazer acontecer com a Ford E fazer o carro dos sonhos Eles tinham um concorrente que era a Ferrari Ou seja, eles precisavam entender quem era a Ferrari O que ela fazia E com isso desenvolver um carro Que fosse de qualidade igual ou superior ao carro da Ferrari E muitas empresas têm esse foco Possuem setores específicos dos quais vão trabalhar Para que consigam compreender quem são seus concorrentes O que eles fazem O que eles possuem que a empresa não possui no geral E com isso fazer com que todas essas ideias que são pegas de fora Sejam aplicadas na empresa como um todo É o que eles chamam de benchmarking E com isso, aplicando essas ideias Você vai conseguir ter mais resultados na empresa Desenvolver mais projetos Projetos bons, projetos ruins E vai fazer com que você tenha muito mais faturamento na empresa como um todo Consiga captar mais clientes Enfim, sua empresa vai crescer como um todo O ponto aqui é Você precisa saber quem são seus concorrentes E por que eu falo concorrentes entre aspas? Porque eles não são seus inimigos Muito pelo contrário Eles são pessoas que estão ali junto com você Só que estão buscando ali focos distintos E você precisa saber com que Eles vão estar te ensinando coisas de forma indireta Basta você saber pegar aquela mensagem Entender aquilo E aplicar na sua realidade da sua empresa como um todo É você ter aquele tipo de mentalidade De entender que Ok, eles possuem qualidades que eu não tenho O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso pegar deles e aplicar para a minha realidade Entendendo isso Você vai estar sabendo quem são seus concorrentes E desenvolvendo planos para melhorar E ficar ali No patamar acima deles Fechou? Ponto número 5 Saiba vender o seu peixe E esse ponto ele é bem interessante Porque no filme Mostra bem Essa parte de que você precisa vender O seu peixe da melhor forma possível Durante o filme Shelby tem muita dificuldade Para estar desenvolvendo o carro que ele deseja Muito pela parte da diretoria da Ford Que sempre acaba colocando objeções em seu projeto E isso acaba meio que frustrando ele De forma que ele sempre tem que ficar lutando contra a diretoria como um todo Daí tem uma cena em que Shelby está numa exposição Mostrando como que está sendo o desenvolvimento do carro para a corrida E aí ele simplesmente fica um pouco ali irritado De saber que está tudo acontecendo da forma que ele não deseja E ele quer mostrar isso da melhor forma Então ele convida Henry Ford 2 Para dar uma volta com ele dentro do carro Só que ele mal sabe que Shelby acaba sendo sacana E acaba meio que mostrando um pouco a mais do carro Acelerando o carro muito rápido Dando voltas com o carro De forma com que ele veja que o carro é realmente possante E mostra para o Henry Ford 2 Que eles não estão ali para brincadeira E que se ele realmente quer vencer a corrida Ele tem que investir ainda mais naquele projeto Oh meu Deus, oh meu Deus Oh meu Deus, oh meu Deus Yeah, baby, yeah, baby It's about right now The uninitiated have a tendency to soil themselves Oh my God, come on E o que eu quero dizer com isso É que você precisa saber vender o seu peixe Precisa saber qual é a melhor forma para você entregar algum projeto E que as pessoas vejam aquilo e consigam ver viabilidade Consigo saber que ok, isso é rentável e eu vou querer investir nisso Então busque ao máximo entender o seu projeto para conseguir vendê-lo E saber pensando na seguinte pergunta Poxa, como que eu vou conseguir mostrar isso para o meu cliente? Como que eu vou mostrar isso para as pessoas e conseguir entender o que eu estou fazendo? Por exemplo, em uma entrevista de emprego Quando você está sendo entrevistado Você precisa mostrar quem você é O que você faz Quais são as suas qualidades profissionais Quais são os projetos que você fez Tudo isso acaba te enriquecendo E fazendo com que você consiga vender melhor o seu peixe Por isso, saiba quem é você O que você está fazendo Para que você consiga vender melhor o seu peixe E isso para todas as áreas da sua vida Fechou? Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado Comenta aqui embaixo se você já vai falar sobre o filme O que você achou Se você gostou De que lado você ficou Do Ford ou da Ferrari Enfim Comenta aqui embaixo para a gente conversar um pouco sobre o filme Fechou? Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Se inscreve porque estamos recebendo muitos conteúdos Para o nosso canal do YouTube Então se inscreva para que você não perca eles, tá? Ative o sininho para que você também não perca nossas notificações E deixa o like Porque o like ele é importantíssimo para nós E ajuda o nosso canal a crescer como um todo Por isso, deixa o like no vídeo Fechou? Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero muito que você tenha gostado, tá bom? Um grande abraço Tamo junto pessoal E até mais Falou! Tchau!